Ó, vamos lá, gente. C, além dos cães-guia, algumas adaptações nas calçadas auxiliam os deficientes visuais a se orientar nos ambientes. Cite umas dessas adaptações. Se necessário, faça uma pesquisa. E aí? Quem quer falar, levanta a mãozinha, tá? O que vocês acham que pode ter nas calçadas para ajudar os deficientes visuais, Nicole? Gente, olha só. Tinha pedido para levantar mais, tá? Nicole? Como assim, tia? Eu não entendi direito. Espera aí, meu amigo. Fala, meu amigo. Não, tem que ter para melhorar. Olha só, gente. Vou explicar de novo. Tá, olha só. Descobrimos aí que os cães-guia, eles auxiliam essas pessoas, né? Que têm deficiência visual a conseguir se locomover nas ruas, né? Aí, agora, a Txê quer saber o que que nas calçadas precisa ter para que esses deficientes visuais consigam andar sem perigo, né? Que eles consigam, por exemplo, se eles não têm os cães-guia, o que que as calçadas precisam ter para que eles consigam se locomover? Sem correr perigo, sem se machucarem. Mara Luiz, pode falar. Mara Luiz, pode falar. Mara Luiz, pode falar. Mara Luiz. Sabe que precisa ser uma coisa que eu não tenho que falar. Eu sei. Mara Luiz. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Mara Luiz. Entendi. Fala, meu filho. Não, mas não pode, né? Fala, amiga. Não, mas a adaptação na calçada, na calçada. Não, mas aí a pessoa, a pessoa, ela... Meu amor, cadeira de roda não, gente, porque a pessoa é deficiente visual, entendeu? Mas ela, ela consegue andar. Fala. Sim, eu coloquei o que você colocou. Sim. Aí, se aplicar, tem a limparo. 19, 19. Fala, fala, sua filha. Não, gente. Ó, vamos lá. Vou falar para vocês. Olha só. Pode falar, meu amor. Me fala. Olha só, gente. Uma coisa que pode ajudar bastante são aquelas calçadas táteis, entendeu? Vou colocar aí para vocês verem. Então, aquelas calçadas táteis são aquelas que têm uma elevaçãozinha. Eu vou colocar aí para vocês verem, tá? Tá? Tá. Tá. Continuando, tá? Então, essas calçadas táteis, gente... Vamos lá. Vou colocar... Deixa eu terminar aqui. Essas calçadas táteis, elas auxiliam os deficientes visuais a identificar por onde seguir nas calçadas, né? Obstáculos no caminho, esquina também. Quando tem uma esquina, o deficiente visual consegue perceber que a calçada terminou, né? O final das calçadas também, né? E outra... Além disso também, podem ter... A gente precisa manter as calçadas o quê? Conservadas, né? Porque, calma, Vitória, deixa eu terminar as calçadas conservadas. Por quê? Se as calçadas estiverem com buraco, o deficiente provavelmente vai se machucar, vai cair. Então, a gente manter as calçadas conservadas também é uma coisa muito importante. Vou colocar aí para vocês, ó. Calçadas táteis. Ó, tá vendo? É esse tipo aqui, ó. Ela tem um... Tia, eu já vi essas calçadas. Isso, então. Eu também vi. Já vi aquela vermelha e aquela amarela. Isso, então, ó. Essas calçadas táteis é tipo um caminho, tá vendo? Tipo um caminho. E aí, o deficiente visual consegue se guiar por esse caminho, por esse tipo de calçada, tá? Então, vamos colocar aí, ó. Calçadas táteis. Esquinas, esquinas, o final das calçadas e manter as calçadas conservadas. Não. 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 Obrigada. Vamos lá. Obrigada. Caderno de produção textual. Pode tentar lá, meu amor. E adiantando o cabeçado, tá? Tia, eu já tenho o cabeçado de produção textual. Tá bom. Tia, já acabei. Vai, escreveu. Maria do Mundo. Tia, já fazeu o livro. Tia, tia. Posso pegar? Pode. Pode. Tia, tia. Foi. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Hum. Ops. Ops. Fala, Maria Luísa. Vamos lá, gente. Terminando, pegando... Vamos terminar para a gente ir para a produção textual. Então, vai lá, minha filha. Você tem que copiar o que está ali. Com a letra bonita. Por que não, gente? Eu tenho como usar. Hoje eu estou bebendo mais três caras na escola. Pode levar um 20 reais. Hoje eu estou bebendo água na escola o tempo todo. É bom para a minha vida e eu estou com a minha cabeça assim. Se eu estou com a minha nova. Se eu quiser... Diga! Como que está isso aí? Estou com a minha nova... Eu estou pedindo a minha última. Vamos, Vitória. Produção textual, meu amigo. É, gente, produção textual. Não, não. 4 e 10. Obrigada. Ó, um minutinho, vou trocar a tela. Sim, então vamos lá. Sim, então vamos lá. Tira, vai acompanhando. Vai. Vai. Morri. 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 O que é isso? Vamos lá, caderno de produção textual Começou o cabeçalho, Maria Luísa Toma, Miguel Para com isso, Miguel Gente, me dá aí, senta lá os dois Senta lá, Rafael Toma, Rafael Tia, ninguém fala só Ah, daqui a pouco Toma, Gabi Ó, pessoal, então vamos lá Ó, vou parar a apresentação E vamos agora para o caderno de produção textual, tá? Ó, Centro Educacional Aragão, São Então, Gonçalo Deixa aí, meu amor Ó, beijo Não 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 Tchau. Ó, o cabeçalho tá aí, gente. 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 O cabeçalho tá aí. O cabeçalho tá aí. O cabeçalho tá aí, gente. O cabeçalho tá aí. 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 E aí, eu vou explicar o que que vamos fazer nessa folhinha. Ok? O cabeçalho tá aí. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Olha, gente Eu vou colar aqui no pessoal da sala Mas vou explicar o que vocês vão fazer Está assim, a pescaria O evento de festas juninas na escola de Mônica Cibolínia Foi maravilhoso Teve até pescaria Ele está conversando, gente Ó, chega Vamos lá Miguel, chega Rafael, chega Vamos lá Tia, tem a importância de ligado Obrigada Deixa eu ler de novo, gente Essa folhinha Essa é uma situação engraçada, gente Tá É Depois você pega aqui, tá, meu amor? Tá O evento de festas juninas na escola de Mônica e Cibolínia foi maravilhoso Teve até pescaria Mas onde esses dois estão, acontecem situações bem engraçadas, não é verdade? Imagine como foi esse momento e conte para seus colegas em um texto curto Então, vocês vão colocar aqui o que aconteceu nessa festa com Mônica e Cibolínia, tá? Isso, é para vocês inventarem, tá? Vou colocar Isso, para fazer agora Eu vou colar aqui no pessoal da sala e já volto, tá, pessoal de casa? Tá Eu vou colocar aqui no pessoal da sala e já volto, tá? Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto